Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil vem conquistando o mundo pela segurança jurídica que oferece e pelo controle rígido das contas públicas. Foi durante um evento do Tribunal de Contas da União. A execução correta do orçamento público e a fiscalização das contas de estados e municípios são de responsabilidade do Poder Legislativo, mas o auxílio a esta tarefa vem dos órgãos de controle, como os tribunais de conta. E representantes destes órgãos estão reunidos em Brasília no terceiro Fórum Nacional de Controle. O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão participaram da abertura do encontro. Realizado pelo Tribunal de Contas da União, o Fórum é uma oportunidade para compartilhar experiências e conhecimentos. Precisamos discutir caminhos para a melhor forma como os recursos públicos são gerenciados e utilizados, porque disso depende a capacidade do Estado em entregar os serviços públicos que a população precisa. Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Brasil passa por um momento em que se busca integrar as instituições. Nós vamos dar nossa contribuição para que os nossos governantes, o nosso presidente da República, os governadores de Estado, os prefeitos, os chefes do Poder Executivo, possam fazer a melhor gestão possível. No discurso que fez, o presidente Jair Bolsonaro disse que a transparência das contas públicas é uma das preocupações de seu governo. Para o presidente, a meta é entregar um país com as contas em dia, um país melhor do que recebeu. A gente não quer problemas do passado, nós estamos preocupados daqui para frente. O que podemos fazer para realmente entregar um Brasil melhor? O mundo tem acreditado em nós. Nós temos que dar uma garantia jurídica a essas pessoas, a esses países, empresas que querem investir no Brasil. Priorizar iniciativas que possam ajudar a aumentar a produtividade e o emprego no país. É esse o objetivo do Programa de Melhoria Contínua da Competitividade, lançado hoje em São Paulo. Vamos então até lá. Pablo Mundin explica para a gente. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pela primeira vez, o governo federal conseguiu medir o chamado custo Brasil, que é aquele conjunto de dificuldades enfrentadas pelos empresários brasileiros, como infraestrutura, burocracia, entre outros. Por ano, este custo Brasil consome das empresas em média R$ 1,5 trilhão, R$ 200 mil, ou seja, 22% do PIB, que são todas as riquezas produzidas no país. Baseado nesse estudo inédito, o governo federal, com a parceria da iniciativa privada, vai propor uma série de mudanças. Algumas já estão em vigor, como o choque de energia barata, a lei da liberdade econômica, entre outras medidas. Iniciativas para melhorar o ambiente para quem pretende investir no país. Roberto, eu volto com você. Obrigado, Pablo, pelas informações e a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto